Nesse carro eu vou sempre... Acerca o coração Unidos na emoção Da cruzão E seguindo a nova geração A geração do amor E as habilidades e o fim do amor E a vibração Sólidas e o seu coração Sólidas e o seu coração Chega o final da geração do amor E tudo fica triste no mar E tudo fica legal Ah, você é de novo aqui Diferido, fico mais feliz Feliz no carnaval Ah, chegou a ser mais um Unidos na emoção Da cruzão Cadê a sua rapaziada? A geração do amor Que vai pra avenida sentir o calor E a vibração E o sol que desce o seu coração Pra levantar o astral Chega o final da geração A geração do amor A geração do amor Que vai pra avenida sentir o calor E a vibração O sol que desce o seu coração Bem alto Bem alto agora vai Pra levantar o astral Olha o tribal, beijóis, que coisa legal Pense no vento, cabeça no mal Luz no efeito especial Tchau 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 Tchau